DJ Alemão, tocando o que a galera gosta de curtir. É, tocando o que a galera gosta de curtir e o que a galera pede também, né mano? Na medida possível, se a gente na hora não tiver, depois a gente arruma, né moleque? Alô, Stefânia Silva! Alô, Gomes! Bora, Jô! Acabou não, hein? Só tomando aquecimento. A live aqui costuma acabar lá depois de meia-noite, hein? Dô logo o papo, né, Claronzia Silva? Imagine if I said I sometimes need you I need you to this day Imagine if I said I sometimes hear you call my name Imagine if I said I still could Olha o Ivano Pedial da Braba Index Imagine what she's saying Imagine if I said I'm Lembrando que sábado tem o melhor das antigas na Fênix Onde é Fênix? Think about all the things we share Think about all the times we share When all of your hopes have come and gone E vou puxar pra aí, hein? We have now been there Mano, ainda bem que eu separei a garrafinha de suco aqui do lado, mano E hoje tá pra bem Alô, Aureliano, obrigado por seguir a live, mano Bora, DJ Carlos Tá compartilhando, gente? StackTec na telinha tá estacionado em 28K, hein? Bora, ó, só tu-tu-tu-tu-tu direto Dá essa moral aí Mas de conta que vocês estão sumpriando Vamos embora E aí, moleque? Tô aí, Pernambuque, hein? Tony Garcia? Pediu a Braba, mano É só grave, mano A paixada, cara Daqui, mano Muito grave, né, mano? Baixa mais Baby, I know that love was treated you Tony Garcia E aí, Pernambuque, Geinaldo Só com a música só, mano Esquece So true Look in my eyes And there you will see The truth inside me Take it from my heart Baby, don't deny We have been a start Bora, Jairo Alô, Ed A Índia tá aí Tá quietinha a Índia hoje Bora, Rony Mendes Alô, Thiago Cabeção Alô, Adriana Moura Bora, mano Essa dá uma comoda na live, né, mano? That I will never hurt you To love is all I want to do Take it from my heart Take it from my heart Baby, don't deny We have been a start Don't you try and ride The way you make me feel You're in no entree You can stay within our soul Take it from my heart Let's go, DJ Let's go, DJ Let's go, DJ A mulher que gostou, mano Máximo respeito, parceiro Seu Sinem tá aqui até agora Que o bagulho é bom, hein? Olha aí, que valeu, o Sinem Esse DJ é cheio de barra, né, o Sinem? Mentido pra caraca, mané Cheio de barra Mentira, mãe Mentira, hein Brincadeira, hein? Bora, Ivandro Cavalho Bora, index aí Essa aí eu aprendi com o Sinem, DJ Ah, mulher que quebra, vamos, Josie Neves Josie aí, boa noite, Josie Bem-vinda lá, minha querida Rapaziada de piabetá, mano Mó respeito, hein? Meu sonho era morar em piabetá Girl, you took me for a fool Did you have fun treated me wrong After all the things I did for you You break it Qual é o Sinem? Pra cima de mim, boa Bora, Marcos Firmino One time You left me feeling Oh, so blue Now you're gone What can I do? I thought your love was true Now you're gone What can I say It's best to run your way On your way I'm not used to being used The word is spreading Alô, Hércules Obrigado pelo bracelete, Hércules Móximo respeito, Hércules Obrigado pelo carinho Bora, Marcos Firmino Você vai tocar no meu aniversário Ah, vou sim, com certeza Now you're gone Now you're gone Obrigado, Sine DJ Now you're gone I thought your love was true Now you're gone Rapaziada, posso tocar um melodyzinho aqui Do meu gosto? Posso? Posso? Eu espero que vocês gostem Eu não posso rachar a cara de vocês, né, moleque? Tenho certeza que vocês vão gostar, moleque É isso, João Costa Ô, Wesley Alô, Lúcia Muita gente boa na live hoje, ó Samara Neves Antônio Carlos João Paulo Alô, Liomar Bora, Marcos Oliveira Alô, Frávia Alô, Wilson José Bora, Flavinha Respeita que o William tá aí Bora, Anderson É essa aqui, ó Veja truly a little cause Nós Flatiron Respeita que o William tá aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 O que é?